Rádio Mania Especial Quer cobrar demais do meu amor Que tem um relacionamento Machucado pelo desamor Fazer tudo o que eu preciso E você sempre sufre disso Desde quando o nosso caso Deixa eu te amar Deixa eu te amar no meu cheiro Vambora! Nosso lance é perfeito Meu Deus, sabemos ver Trava eu e você Deixa eu ficar do seu lado Ninguém pode saber Assim que deve ser Deixa em óbvio Ou então vai me perder Adoro essa Sei que prometi não chorar Se a nossa história acabar Mas as coisas não são assim Teu adeus no erro Teu adeus no erro Foi o fim Tente entender Não fiz nada pra merecer Esse vazio em meu coração Culpa da sua decisão Olha pra mim E veja como estou sofrendo Meu coração Se machucou Se andou por dentro Tô a ponto de enlouquecer Quero ouvir É tudo de vocês Vou te dar um tempo Pra você pensar um pouco em nós Pra você ouvir bem mais a voz Do coração Do coração Foi o contratempo Esse lance de chegar ao fim Mas a nossa história é mesmo assim Rádio Mania Você sempre vai embora Mas meu coração chama por mim Tente entender Rádio Mania Muito bom! Bate palma aí!